O Espaço Neurofuncional do Complexo de Saúde Vanda Horta está preparado para receber pacientes de todas as idades, com diferentes necessidades, físicas, funcionais, comportamentais, cognitivas e sensoriais, com uma equipe formada por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e neuropsicopedagogos. Venha nos conhecer e garanta o melhor tratamento em reabilitação neurofuncional para você e para a sua família.